Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal mais uma vez. Se você está chegando agora, eu estou numa semana que eu decidi falar sobre balão com vocês. Por quê? Porque me enche no direct perguntas e toda vez sobre balão. E é algo que complementa, realmente, que dá o destaque para a festa de criança, festa de adulto que está usando muito. E eu quero falar um pouco das novidades que está aí no mercado de balão. Coisa que chegou esse ano diferente, sabe? Com força. E aqui na minha loja eu percebo que as pessoas estão utilizando muito menos balão, mas com qualidade, coisas bonitas e que fica bem bacana mesmo, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo nesse botãozinho e já curte esse vídeo. Então, gente, aí o que que acontece, né? Nessa, tipo assim, eu acho que o bom da decoração é isso, é sempre inovar as coisas, se reinventar, mudar, né? E chegou com tudo aí, uns balões chamados bubbles. Acho que eu falei correto, né? Que é esses balões grandão aqui, ó, bem grandes na festa, tá? Você faz ele com... Olha, tem várias formas de utilizar esse tipo de balão. Então, você usa ele com o LED, né? Que é o mais comum que as pessoas começam a usar. Aí, depois do LED que estava usando, partiram para colocar mais balão dentro, um balão dentro do outro. Infla com gás L, deixa ele para cima, fica coisa mais linda também. Aí, começaram a colocar cores nele, metalizados. E começou a colocar nomes, idade, que ficou muito bacana, né? Então, eu vou deixar aqui as imagens enquanto eu vou falando com vocês. Então, está muito em alta. E tem um balão metalizado, que é o rosé gold, que está em alta. Essa cor gold, na verdade, está em... Rosé gold está em alta em tudo. Bolo, porcelanas. Então, se vale a pena você investir em alguma coisa aí, é no rosé gold, que é a cor do momento, tá? E o balão também fica lindo. Já fiz várias coisas com ele aqui. Então, tudo isso é válido. O importante é o quê? Você sempre está antenada nessas novidades que estão aí no mercado, tá? De balão. E aí, agora, para completar esse bobolos. Acho que foi certo. Booblos, que fala booblos. Ele... Colocar o teflor dentro dele agora, arranjo e tudo mais. Dá para você utilizar nas festas do centro de mesa. Colocar lá. Então, assim. É um leque muito grande. Uma dica que eu posso deixar para você, que está iniciando agora, é... Saber utilizar o balão correto, tá? Existem balões profissionais, que decoradora, pessoas do ramo, utilizam. E como eu atendo dois públicos, que é o decorador, e tem as mãezinhas que faz festa para o filho em casa. Você que me acompanha aí, gosta desse mundo. É novo nesse mundo. E faz para o filho, faz para a família. Cris, por que o meu balão nunca fica redondo? Já tentei fazer o arco e tal. Porque você está usando o número 7. O número 7, gente, ele não é para fazer arco de balão. Ele não é para fazer essas coisas. Porque ele não vai ficar redondo, tá? É o balão número 8, acima, 8, 9. Tem pessoas, tá? Que utilizam o balão número... Tipo assim, o que eu posso falar para vocês? Você deve fazer festinha em casa, para os amigos. Pegar um peg monte. Não é profissional. Você não está fazendo para vender para alguém. Vale a pena você fazer com um número só. Pega o número 8 e faz o menor, o maior. Assim como eu deixei um arco aí no meu canal, desconstruído, fazendo com o mesmo número de balão, tá? Você vai gastar em média 3 sacos, 4, para fazer um arco grandão, desconstruído, com balão menor e maior. A fazer um arco, a fazer coluna de balão, é o número 8, tá bom? Então assim, aprenda a utilizar o correto. Agora, se você é profissional, já existe balão número 16, balão número 11, balão número 5, para ficar menor, metalizado, balão com glitter dentro. Então tem uma opção aí bem grande em balões para vocês trabalhar, tá? E você vai ver muito nessa decoração, vou deixar uma foto aqui para vocês verem, que a pessoa vai lá e coloca somente um balão do lado, grandão, tá? E a decoração, e fica lindo, né? Ou você pode brincar e fazer um cenário, que nem eu fiz agora para o canal, o vídeo aí, com essa foto aqui que eu vou deixar para vocês, com o balão só do lateral. Então assim, você pode brincar, usar a sua criatividade aí, porque é uma coisa que sempre dá um destaque, fica lindo, tá? E você pode perder o seu medo, trabalhar com o balão, pelo amor de Deus, a gente tem medo de puxar aquela parte resistente do balão tal, a gente perca o medo e faça. Então assim, a decoração é simples, é bonitinha, mas você fazer um balãozinho bem caprichadinho, colocar um arranjinho, uma florzinha, fica lindo, a sua peça fica linda. Então, fica antenado aí nessas novidades desse balão, que você vai ver muito, tá? Chama balão Bubbles, acho que eu falei certo. Que é balão, que está super aí em alta mesmo, agora com LED, com glitter dentro, com confete, com escrito nome, escrito idade, é com vários balões dentro, nossa, é com flores dentro agora, então assim, ufa, né? Bastante coisa, bastante formação, mas é bom, porque isso é ótimo para o nosso ramo, porque a gente sempre está nesse mundo mudando as coisas, que é bacana, por isso que a gente ama tanto decorar, por isso que você é tão festeira, porque muda direto, tá bom? Ó, então legal, eu vou deixar aí só no final do vídeo, eu montando um balão desses Bubbles aí, colocando, é, colocando um dentro do outro, tá bom? Para vocês, tá? Beijo, fica com o vídeo. Bem, gente, vou começar mostrando aqui o que eu vou utilizar, tá? Ó, um balão transparente, Bubbles, essa eu paguei 15 reais, comprei na Hiper Festa, eles vendem por unidade, tá? É, eu já tenho essa aqui de encher balão, para ficar mais fácil. A minha maquininha normal, e uma varetinha, daquelas para poder colocar na mesa de pega-balão, pode estar, e um balãozinho número 5, que a gente vai utilizar para colocar dentro desse transparente, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, o primeiro passo, esse balão, é, ele precisa dar uma laceadinha, tá? Então, a gente vai inflar ele duas vezes e tirar o ar dele, tá? Dessa forma aqui, ó, a gente vai colocar ele, né, vou mexer ele bem, ó, porque a tendência dele é sempre encher para um lado só. Aí, você solta, vai fazer, repetir novamente o processo, dá uma puxadinha, né? É, infla ele novamente, ó, tamanho que você quer, bem grande um pouco, ó, solta o ar dele e dá mais uma puxadinha. Prontinho. Você fazendo esse processo, aí ele já fica com risco centralizado e ele fica bem redondinho, tá? Bem certinho, tá bom? E aí, agora, a gente vai colocar os nossos balões dentro dele, tá? A gente vai segurar aqui, ó, eu tô inflando com ele cheio mesmo, vou colocar os balãozinhos dentro com ele cheio, mas tem pessoas que colocam com ele murcho, coloca só o primeiro cheio, esvazia e enche normal, também dá. Mas eu gostei, eu tô ensinando vocês dessa forma que eu faço e que eu já vejo como é que vai ficando os balões posicionados lá dentro certinho. Coloquei ele aqui na ponta do meu pega-balão, o número 5 que eu tô usando, tá? O menorzinho dentro. Coloquei ali, ó, e agora eu vou pegar o meu... Seguro ele aqui, venho com a minha bombinha aqui manual, coloco na ponta do rosinha e vou, ó, inflar ele, somente isso. Inflo ele e aqui agora eu vou fazer um nozinho, vou puxar e vou dar um nozinho. Gente, você pode pro acabamento ficar perfeito, melhor cortar depois que você, depois do nozinho cortar essa beirinha do balãozinho, tá? Essa que sobra aqui, ó, vocês podem cortar sem problema nenhum. Eu não cortei no meu aqui que eu gravei mais pra vocês verem mesmo, tá? E aqui, ó, só amarrou, soltou, ele já entra dentro, fica lá certinho mesmo. Tá? Vou colocar mais um aqui pra vocês verem, ó, tá? Coloca aqui no pega-balão, ó, coloca. Eu sempre repito o que eu faço aqui pra vocês fazerem também, tá? Então, ó, coloquei ele aqui dentro do balão, segurei, tá? Gente, se você soltar aqui, não tem problema, depois você infla o balão transparente de novo. Se ele sai o ar, também dá pra colocar esse, tá? Não tem problema ele esvaziar. Eu tô fazendo assim só pra vocês verem que ele fica bonitinho mesmo, um dentro do outro. Na hora que você puxa ele aqui, ó, ele já segura o outro balão, não faz, não deixa sair o ar, tá? Olha aí, como é que fica, ó. Vou colocar, terminar aqui, vou colocar mais outros balões pra vocês verem aqui. E vou pôr no pega-balão. Bom, gente, eu comprei um pega-balão bem grandão, ó, um varetão, tá? Também na Hiper Festa. Vende separado, vende por unidade, sem problema nenhum. Você pode, se você inflar ele com o gazelle, ele vai ficar pra cima, tranquilamente, flutuando o seu balão, sem problema nenhum. Agora, se você não tem o gazelle que nem eu aqui, você vai pegar o balão, vai girar ele cinco vezes a bordinha dele. Só girar mesmo, ele já vai ficar bem preso. Você vai passar ele aqui no pega-balão, tá? Nossa vareta grandona. E colocar a varetinha e ele já fica certinho ali, tá bom? Pra você utilizar, você pode colocar no canto da mesa, você pode colocar um pezinho, um vasinho, um pezinho com sal grosso, alguma coisa pra segurar ele ali na ponta da mesa, tá? Ó, só coloquei aqui e ele fica. Olha que gracinha que ficou, tá? Olha aí, coloquei quatro balões, coloquei três menorzinhos, coloquei um grandão, que só pra mim ver como que ele ficava, ó. Mas é bacana é sempre colocar os menor mesmo, o número cinco, que fica mais legal dentro, a cor que você quiser. Então, é isso, gente. Já curte aí o vídeo, compartilha, tá bom? E até mais!